Revenido, camisa número 10 Brasil maior Com um tempo que dançará, dançará Dançá, dançá, dançará Vamos é glória Olha o Jornalzinho Cruzamento agora é bom Romário aluzou GOOOOOL Finalmente que queríamos O Mário para o Brasil Aos 35 minutos do segundo tempo Desapara Coloca o Brasil perto da final De cabeça no campo esquerdo de Ramele Ele no primeiro cruzamento consciente do Brasil Então tem que dançar Dançando Então tem que dançar Dançando Então tem que dançar Dançando Don't 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 tem que dançar Dançando Dançando Don't tem que dançar Dançando Don't tem que dançar Dançando 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 Dançando